O breu tu já até sabe quem era, sai pro diferenciado Evidência, evidência, evidência A questão que tem, 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 tem Pique no pedra, se tu se solta, vai, 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 vai Escuta aí, escuta aí, ó Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara, vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O VTS Mix, ele quer satanás O MC, ele quer satanás Mano, 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 tuba, ele quer satanás O VTS Mix, ele quer satanás E pode viver com a piranha, se joga na sucessagem Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Toda quinta-feira minha ex quer se envolver E eu tô com saudades, e eu não se tem de ter Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Vão parar de cavalgar que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, 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 cavalgando Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o futebol, 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 futebol e futebol Eu vou fazer em cima do menor, eu vou fazer em cima do menor Faz o futebol, 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 futebol O Brato já até sabe quem era, né? Só entra o diferenciado Ebedece, ebedece, ebedece E a luz não pertence Pique no pedraço e se solta Escuta aí, escuta aí Ebedece, acabou